Gravando! 3, 2, 1, foi! Olá, excelentes! Tudo bem? Novo título do Tesouro Direto, é isso mesmo! O Tesouro Aposentadoria vem por aí. E aí, você já sabe como vai funcionar este novo título? Quais são as características? Será que este é o título para você, para a sua aposentadoria? Então, pegue aí agora, papel e caneta, porque nesta aula, eu vou tirar todas as suas dúvidas. Eu recebi um contato direto do Tesouro Direto e tenho informações quentíssimas para você nesta aula. Então, bora lá! Aqui é Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro e você está no Excelência no Bolsa, o canal que investe em você e no seu Tesouro. Vem aí o novo Tesouro, o Tesouro Aposentadoria. E como que eu sei disso? Eu recebi no meu direct do Instagram um contato direto do Tesouro Direto. E aí, eu falei assim, Olá, Anderson! Tudo bem? Tesouro Direto está preparando uma novidade que vai ajudar no planejamento da sua aposentadoria e queremos mostrar esta novidade para você em primeira mão. Caso você tenha disponibilidade, gostaríamos de enviar um presente especial que conta um pouco mais sobre esta novidade. Pode compartilhar conosco a sua caixa postal, o endereço residencial para fazermos o envio? E aí, eu mandei lá o meu endereço, depois eles ainda pediram o e-mail e nós começamos a estreitar ali um relacionamento direto com o Tesouro Direto. Deu piadinha, né? Vamos lá! Bom, não sei se você sabe, mas desde o ano passado, no final do ano passado, já veio essa notícia de que o Tesouro iria lançar um novo título, já está sendo estudado há mais de três anos, tem toda uma inspiração em um prêmio Nobel de 1977 e agora parece que vai sair. Então, nós estamos aí neste contato com o Tesouro e você vai saber aqui em primeira mão todas as informações que eu já recebi, que eu reuni para você tirar as suas dúvidas e você vai acompanhar comigo tudo, tudo que eu receber do Tesouro Direto, tudo que chegar aqui para mim no Estúdio Excelência no Bolso, você que me acompanha aqui no canal vai descobrir em primeira mão. E agora, prof, como deve funcionar? Bom, esse é um título que vai ter aí uma característica um pouco diferente. Ainda está com muitas coisas nos bastidores, mas o secretário Paulo Valle já deixou escapar algumas coisas de como vai funcionar esse título. Então, provavelmente vai funcionar da seguinte maneira. Você hoje faz o investimento no Tesouro Prefixado, Selic, IPCA, vai continuar tudo dentro da mesma plataforma, tranquilo. A ideia deste novo título é que ele gere uma renda mensal para você lá no futuro, tá? Então, ou seja, isso traz uma previsibilidade melhor, um planejamento mais assertivo, isso vai trazer uma competitividade maior com os planos de previdência privada PGBL e VGBL e com uma taxa bem mais baixa. Mas, como sabemos, nem tudo são flores. Vamos ter que entender como vai ser estas regras para que possamos comparar e trazer para você aqui a melhor estratégia. Pode ter certeza, assim como a gente faz lá na estratégia da regra Peps, MMA, para você que já faz parte do clube, sabe muito bem como eu exploro todas as estratégias e que o Tesouro Direto não veja eu dizendo essas estratégias, ensinando para vocês, porque senão depois eles vão querer mudar para você terem uma ótima marcação a mercado. Então, vamos também estudar tudo dentro deste título, deste novo título. E aí, o que acontece hoje? Hoje você vai lá, no próximo mês, coloca mais R$100,00. Depois, coloca mais R$100,00 e assim sucessivamente até chegar lá na frente, no futuro, onde você tem um montante. Provavelmente isso não vai mudar. O que vai acontecer é o seguinte, durante este período, que pode ser de 20, de 30, neste caso, 30 a 40 anos, você não vai receber os juros. Ou seja, aqui não é um título com juros semestrais. Então, aqui é um título no estilo fluxo de caixa simples, que é o IPCA+, e assim como também é no Tesouro Prefixado. Então, dessa maneira, você faz os aportes, mas não recebe os juros, assim como existem já os títulos com juros semestrais, que inclusive você pode também gerar renda lá no futuro, a cada três ou seis meses, como eu ensino aqui no canal. Agora, prof, o que vai mudar? Vai mudar o seguinte, depois de você chegar lá neste prazo, de 30 ou 40 anos, você, até chegar lá, este valor vai ser muito provavelmente atualizado pelo IPCA. Antigamente, eu não sei se você sabe, mas o Tesouro já teve correções através de outros indexadores, como, por exemplo, o IGPM. E, neste caso, atualmente, somente pelo IPCA. Pode ser que venha outro indexador, a gente ainda não sabe. Agora, a principal mudança está a partir de agora. Quando você acumula o valor lá na frente, 30, 40 anos, você, se tivesse investido num Tesouro IPCA+, Prefixado, quando chegar lá na frente, tem aquela questão do título não estar mais disponível, vai ter todo aquele trabalho, dois anos antes, entre um e dois anos o título sai da prateleira, você tem que comprar outro, vira aquela bagunça, né, que muitas das vezes você tem, tá, uma certa dúvida no seu planejamento, e agora, desta maneira, vai te ajudar. Por quê? Tá? Ao chegar lá na frente, você vai começar a receber uma renda, tá? Essa renda vai ser mensal. Ou seja, você vai definir durante quanto tempo, tá, você vai querer receber aquela renda mensal. Então, não precisa mais ficar comprando título par, título ímpar, para fazer fluxo de caixa a cada três meses. A principal diferença que vem nessa configuração do Tesouro para Aposentadoria é que você vai receber por mês. Então, vai ser definido também um prazo, 20, 30 anos, tá? Então, vai ser definido um prazo que você deseja receber esta renda. Isso já existe nos planos de Previdência Privada, onde você pode estipular o tempo que você quer receber. Depois daquele prazo, olha, eu vou acumular até os 65 anos. Chegando lá, eu quero viver de renda, por mais 30 anos. A minha expectativa de vida é morrer aos 90, 95 anos, por exemplo. Então, você gera lá uma renda para aquele período. É o que vai acontecer também aqui dentro do Tesouro Direto. E a principal diferença é que aí a gente passa a ter uma renda que é mensal. Ou seja, você vai receber todos os meses, tá? Então, olha que legal. Este, provavelmente, tá? Se o Tesouro estiver assistindo a esta aula, já pode até pegar este material para colocar lá como educacional. Imagina se eu acertar, hein? Muito provavelmente vai ser desta maneira, tá? Então, você vai acumular uma quantidade de dinheiro, chega lá na frente, tá? Você vai estipular qual vai ser a sua renda que você vai querer dentro de um prazo específico. fica muito mais fácil fazer a conta matematicamente, tá? Desta forma, com uma certa previsibilidade em relação ao que vai acontecer no futuro. Lembrando que vai ter uma taxa, provavelmente uma taxa fixa e uma taxa variável. A inspiração neste modelo do Tesouro Direto que já vem sendo, perdão, estudado há um bom tempo vem do Nobel de 1997 com o Robert Merton, tá? Um dos ganhadores do Nobel, então esse aí é um trabalho sério que vem sendo feito há muito tempo pelo Tesouro Direto como a gente acompanha sempre aqui, tá? Mas ficam algumas dúvidas ainda. Eu espero que o Tesouro, em breve, me mande todo o material para que eu possa abrir aqui com você. Acompanhe comigo as dúvidas que eu listei, as principais dúvidas que eu acredito que ainda paira na cabeça do investidor e que são, inclusive, dúvidas que eu tenho. Vou poder resgatar antes do prazo? Então, a pergunta é será que ao planejar aquele título para 20, 30, 40 anos ele vai ser fixo? Eu não vou poder resgatar caso eu queira? Então, esta é uma dúvida que a gente ainda tem, não foi explicado pelo Tesouro Direto, tá? Se eu vou poder resgatar antes. Muito provavelmente, sim, tá? Trazendo a liberdade que o Tesouro nos dá de liquidez, tá? E talvez tenha aí algum tipo de penalização, com certeza vai ser a penalização de marcação a mercado. Mas, é importante que você saiba que este é um título, tá? Que está sendo criado com o propósito de você melhorar a sua educação financeira para qualquer pessoa. Ou seja, vai poder começar a investir na sua Previdência do Tesouro com 30 reais, tá? Você vai ter muitas vantagens comparadas com as famosas Previdências Privadas, tá? Que muitas das vezes são ruins, tá? Você faz péssimas escolhas, tá? E o prazo? Será definido? Será que vai ser 30? 20? De 10 em 10? 15? Ou eu vou poder escolher? Eu quero 17 anos, 19, 22, 23? Tá? Então, estas também, essas dúvidas ainda pairam, né? Sobre o prazo ser definido. Tá? Uma outra dúvida. Será que terá incentivo tributário? Porque hoje a alíquota mínima, tá? Do Tesouro Direto é de 15% quando você passa com o ativo depois de 720 dias. Enquanto lá, na Previdência Privada, tá? A gente, a alíquota pode chegar até 10%. Então, este é um ponto ainda indefinido, tá? Provavelmente deve ficar ali na casa dos 15%, que ele vai pegar toda a estrutura do Tesouro Direto e não quer ser um competidor, né? um concorrente direto com uma Previdência Privada, porque não vai ter as mesmas regras de uma Previdência. Então, esse título não será VGBL e PGBL, muito provavelmente não será desta forma. Então, por isso que a gente vai comparar todos os pontos positivos e negativos do Tesouro Aposentadoria comparado com a VGBL e o PGBL que são os planos de Previdência Privada tradicionais, tá? Como será a taxa da B3? Então, hoje a taxa da B3 é de 0,2% para Tesouro Pré-IPCA. Tesouro Selic até 10 mil é isento, tá? Será que vem, tá? Um título do Tesouro Aposentadoria com isenção da taxa B3? Então, a expectativa é que sim, tá? Porque vai tornar mais competitivo ainda esse título comparado com outros investimentos da sua classe, né? Aqueles que focam na geração de renda para o futuro, mas ainda é uma incógnita, ou seja, será que essa taxa vai vir reduzida, tá? Para que possa aumentar o ganho lá na frente? E uma outra dúvida sobre sucessão familiar. Ainda é uma dúvida, tá? Que depois que você morrer, para onde vai esse dinheiro? Claro que vai para os herdeiros, a gente já sabe disso, mas vai com isenção de imposto, como é o caso das Previdências? Será que vai ser cobrado algum outro tipo de taxa? Então, é um ponto que ainda está no ar, eu não tenho respostas para você neste momento e que eu vou procurar responder todas estas dúvidas, tá? Entrando em contato direto com o Tesouro, direto. E se você quer entrar em contato direto comigo, participar das minhas mentorias, aproveite, hein? Ainda estamos com matrículas abertas para o Clube do Tesouro. O link com a oferta do lote 1 está na descrição deste vídeo. Tem alguma dúvida? Coloque aqui, vamos movimentar, compartilhe este vídeo com o maior número possível de pessoas, porque eu tenho certeza que o que vem pela frente, o Tesouro, a aposentadoria, vai ser algo muito bom para você viver de renda lá no futuro, legal? Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!